Cidade Zedim Assinalado pelo árbitro Antônio José Lopes Eduardo já pronto com a bola Para a cobrança Dígimo de Castro É pênalti Oportunidade para o time de Timão Abria contagem Aqui no Lendolfo Ponteiro Bola na marca Eduardo para bater Andei para tentar A defesa Toma posição o artilheiro Número 9 Aí vai para a bola Eduardo Gol Timão Parte da frente Eduardo cobra a pênalti A 15 minutos de jogo Do primeiro tempo A bola foi no cantinho esquerdo Sem defesa para Andrei Balanchou A rede do Cori Sabá 1 para Timão 0 para o Cori A 15 minutos de jogo Elison Dígimo de Castro Eduardo marca seu 17º gol na temporada Foram 8 pelo campeonato Piauíense da série 8 pela série 3 do Brasileirão E já estreia Aliás na segunda partida Pelo Timão Já marca seu primeiro gol Na série B do campeonato Piauíense Agora no placar de Soferro E faculdade Santo Agostinho Timão 1 Cori Sabá Zé Pudidimão Vai marcar o time do Cori Gol Do Cori Sabá Luiz Luiz Lava Maduro Gol do Cori Luiz Vai para a galera Apanha Apanha Jailson Deixe de conversa Coloque a bola no centro Que o Timão está com pressa Na marca 21 minutos de futebol No segundo tempo A trama toda começou Aqui com Jadar na direita Sobrou para o Garotão Luiz Fuzilando a meta Timonense Agora Timão 1 Cori Sabá 1 Eu quero ouvir Eu quero ouvir O Ederson Costa Essa jogada do Cori Sabá No rebote Vem acontecendo Desde o primeiro tempo Mais uma bola Que deu rebote Na entrada da área Dessa vez Foi o Luiz Que finalizou Rasante Sem chance Para o goleiro Jailson Que só olhou A passagem da bola Um foguete Que estufou A bola Estufou A rede Do goleiro Jailson E agora está tudo igual Timão 1 Cori Sabá Também 1 No placar de Paraíba Santo Agostinho Credi Chof E Soferro Está pintando Escanteio Para o Timon Exatamente Escanteio Marcado Para a equipe Do Timon Bismarck De novo na bola O João Pedro É atacante mesmo Viu Foi uma tentativa Do Marcão De jogar o time Para cima Salomão Ok Bismarck Levantou Para a boca Do goleiro Ela vai entrando Gol Nação Leandro Leandro Com a cabeça A defesa Do Cori Sabá Parou Por que? Por que parou? Cabeçada De Leandro Estufando Barbante Do Cori Sabá Apanha Apanha Andrei Deixe de conversa E coloque a bola No centro O Cori Sabá Está com pressa Na marca Trinta e quatro minutos De futebol Do segundo tempo Alegria Da torcida Timonense Eu quero ouvir Eu quero ouvir O Erisson Costa Na jogada Do Timon Ao invés de alçar Na área O Bismarck Saiu tabelando Recebeu de novo E levantou Na área E a bola Acabou sendo Cabeceada Livre No décimo Terceiro andar Pelo jogador Leandro Camisa número quatro De Timon Subiu muito E sozinho Como ele vem fazendo Também nas bolas Aéreas Da defesa Fez no ataque O goleiro Andrei Ficou pregado E a bola Foi no cantinho Bate o centro Cori Timon dois Cori um Sim